Um grave acidente de trânsito acaba de acontecer na cidade de Teutônia, na Via Láctea, mais ou menos na região, fundos à Prefeitura Municipal de Teutônia, no bairro Centro Administrativo. Mais um grave acidente é registrado na cidade de Teutônia. Agora há pouco, um jovem perdeu sua vida ao colidir com sua motocicleta contra uma caminhonete Toyota Bandeirantes. O acidente aconteceu na rodovia Via Láctea. O corpo do jovem ainda está no local. O portador do local de Teutônia e Samu aguarda, então, a chegada do IML, então, para a retirada do corpo. Os familiares da vítima estão no local. É um momento de muita tristeza, um momento de muita dor. E lamentamos, então, nós do CNT Notícias, lamentamos ter de noticiar. Então, mais um óbito na cidade de Teutônia, causado por acidente de trânsito. Devemos um pedaço na cidade de Teutônia. Um beijo de Teutônia. Devemos um pedaço na cadeia de Teutônia. Vamos lá. 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 Vamos lá.